E aí galera do Pipoca Tech, tudo aí é? Eu sou o Maurício Xavier e esse é o Pipoca News trazendo algumas das principais notícias de tecnologia da semana. Querem ficar sempre atualizados com vídeos como esse? Então já se inscreve aqui no nosso canal e deixa um like como incentivo porque tem Pipoca News todo domingo a partir das 18 horas. Agora, vem comigo! Se você está procurando por um Watercooler RGB com excelente custo-benefício, o GAN de Astione M2 240 Lite entrega um ótimo desempenho e além de permitir a sincronização com o sistema de RGB endereçável com o conector 5V de 3 pinos, também permite utilizar a iluminação sem que você precise ter um conector dedicado na placa-mãe ou uma controladora RGB. Confira o link na descrição. NVIDIA anuncia novas placas para notebooks, incluindo a nova RTX 2050. Há alguns dias a NVIDIA anunciou que vai lançar 3 novas placas de vídeo para notebooks do segmento gamer de entrada. Dentre elas, o destaque é a RTX 2050, que tem a proposta de ser a solução mais barata da série RTX a incorporar tecnologias recentes como o Ray Tracing, DLSS, Reflex e o NVIDIA Broadcast, entre outras. Além disso, essa GPU é equipada com a tecnologia NVIDIA Optimus, que promete entregar desempenho otimizado, com balanço perfeito entre performance e baixo consumo de energia. As outras duas placas são a MX570 e a MX550. A NVIDIA não deu muitos detalhes técnicos sobre elas, mas afirmou que ambas terão suporte para o NVIDIA GPU Boost, o DirectX 12 e a API Vulkan. No mais, elas duas serão equipadas com memórias DDR6, sendo que a MX570 tem o chip mais poderoso da série MX, enquanto que a MX550 é uma atualização da MX450. Essas três novas placas de NVIDIA serão disponibilizadas em laptops a partir de março de 2022. No vídeo do card que aparece aqui em cima, eu falo sobre outro lançamento recente da companhia, que inclusive já está em falta nas lojas. Processador ótico da Lightelligence é até 100 vezes mais rápido que uma RTX 3080. A Lightelligence desenvolveu um chip baseado no motor de computação aritmética fotônica, PACE na sigla em inglês, que é quase 100 vezes mais rápido que uma RTX 3080, em cálculos matemáticos super complexos. Mais precisamente, o acelerador PACE foi aplicado em um modelo ISING, um sistema termodinâmico usado para entender as mudanças de fase. O resultado foi tão impressionante que o PACE foi cerca de 25 vezes mais rápido que a máquina de bifurcação simulada da Toshiba, criada especialmente para essa finalidade. O processador conta com 12 mil dispositivos óticos integrados em um circuito, rodando a 1 GHz. E se você não sabe para que serve o modelo ISING, ele é muito mais útil do que apenas em aplicações de IA. Essas classes de cálculos também são muito requisitadas nas áreas de ciências dos materiais, termodinâmica, bioinformática, criptografia, projetos de circuitos e otimização de redes elétricas, entre outras. Microsoft começa a migrar recursos do painel de controle no Windows 11. Em uma nova versão de testes do Windows 11, liberada no programa Insider, o sistema teve a página de aplicativos e recursos removida do painel de controle. As funcionalidades da sessão, como o desinstalador de programas, vão ficar integradas somente à nova área de configurações do sistema. O painel de controle do Windows é um exemplo clássico de algo mal feito e desorganizado que a gente se acostumou tanto a usar que acha fácil e prático. Afinal, ele existe desde o Windows 1.0, lançado em 1985. Só que a partir do Windows 8, a Microsoft disponibilizou uma nova área de configurações do sistema, que pretende ser mais intuitiva, mas também protege o SEO contra alterações potencialmente perigosas. E aos poucos, bem aos poucos, quase parando, a companhia está migrando os itens de configurações da área antiga para a nova, para posteriormente poder extinguir totalmente o painel de controle. A próxima sessão que vai sair do painel de controle e ser adicionada ao app de configurações é justamente uma das mais utilizadas, aquela que a gente usa para desinstalar programas. A questão é, será que a extinção do painel de controle é algo benéfico mesmo para o Windows 11? Ou a Microsoft está tentando apenas esconder as configurações críticas do sistema dos usuários mais leigos? E vocês, preferem o app de configurações do Windows 10 e 11 ou o clássico painel de controle? Deixem suas opiniões aqui embaixo. Intel Core 5-12400F já está à venda no Peru. A Intel ainda não anunciou seus chips de entrada da 12ª geração, família Alder Lake, o que está previsto para ocorrer em janeiro, durante a CES 2022. No entanto, de acordo com o site Videocards, o Core 5-12400F já está à venda no Peru, pelo equivalente a 222 dólares. Comparado com seu antecessor, esse preço está um pouco elevado, já que o 11400F chegou ao mercado por menos de 180 dólares. A diferença em dólares pode não ser muito grande, mas aqui no Brasil, essa diferença seria de quase 240 reais. Na embalagem do chip, podemos ver um dos novos Cooler Box da Intel, que tem um LED azulado na borda superior, para dar mais FPS. Sobre especificações, é esperado que o 12400F tenha 6 núcleos e 12 threads, além de clock turbo de 4,4 GHz e 18 MB de cache L3. Lembrando que esse modelo, com designação F, não tem gráficos integrados. Já o TDP deve variar entre 65 e 117 watts. Caixa da RTX 3090 Ti Tough Gaming vaza na web. O site IT Home tirou da cartola uma caixa da placa de vídeo Asus Tough Gaming RTX 3090 Ti, que em breve deverá ser a mais poderosa GPU dedicada a jogos do mercado. A RTX 3090 Ti é equipada com um chip gráfico GA-102, funcionando com capacidade máxima. Sendo assim, teremos todos os 10.752 CUDA Cores, todos os 84 RT Cores e também todos os 336 Tensor Cores fisicamente presentes no chip. A quantidade de VRAM será a mesma da RTX 3090, ou seja, 24 GB de DDR6X, porém, com uma largura de banda um pouco maior, indo dos 19.5 Gbps para os 21 Gbps. Já o TDP, em relação à RTX 3090, vai subir de 350 watts para 450 watts. É esperado que a RTX 3090 Ti seja anunciada pela Nvidia durante a CS 2022, agendada para o início de janeiro do ano que vem. Edifier anuncia a MP230, caixa de som Bluetooth premiada na CS 2022. A Edifier é especializada em sistemas de som premium, que trazem inovações tecnológicas aliadas a designs elegantes e sofisticados. Aqui no Brasil, a marca é muito famosa entre os profissionais da música, por ser os monitores de áudio de ótimo custo-benefício. E, inclusive, ela é acostumada a ganhar prêmios por seus projetos de design em equipamentos de som. Dessa vez, foi com a MP230, uma caixinha Bluetooth totalmente feita de madeira de alta qualidade. Esse gabinete de madeira, além de dar um visual incrível para a caixa, ainda reduz a ressonância acústica, melhorando a qualidade do áudio. A MP230 tem visual inspirado nos aparelhos de rádio das décadas de 1950 e 1960. Falando das especificações, ela tem som estéreo, com dois alto-falantes full range de 48mm e mais dois radiadores passivos, Bluetooth 5.0, entrada auxiliar, compatibilidade com cartões de memória TF e potência de 20 watts RMS. A bateria tem autonomia para até 16 horas de reprodução. A Edifier MP230 já está disponível no mercado internacional por 100 dólares. É um preço salgado, mas apesar de ser uma caixinha Bluetooth, ela é um produto premium, com excelente fidelidade de áudio e pressão sonora que impressiona. Bem, galera, eu estou zarpando por hoje é só. Eu vejo vocês de novo no Pipoca News do próximo domingo. Não se esquece de deixar o like se você curtiu o vídeo e se inscrever em nosso canal clicando nessa bolinha aqui do lado para acompanhar mais conteúdo como esse. E aproveita que você está aqui e assiste esse vídeo que também ficou bem legal. Abração, boa semana, bom Natal, ótima virada de ano e... Oh, yeah!